Não necessariamente a ciência precisa ser uma coisa disruptiva, uma pergunta que ninguém nunca pensou. Tem perguntas importantes que a gente ainda não respondeu. A grande pergunta que a gente quer responder é o que vai acontecer com a chuva, com a precipitação na América do Sul, se a corrente meridional do Atlântico colapsar. Então a gente tem a célula de revolvimento meridional do Atlântico, o nome é horrível, a gente abrevia para CRMA. E por que ela é importante? Ela é uma junção de várias correntes, é uma das células mais energéticas que existe no oceano, então ela transporta muita energia. A água que cai lá na sua casa quando chove, ela foi a água que evaporou do oceano. Então a temperatura da superfície do oceano é fundamental no controle da chuva, se vai chover mais, se vai chover menos. Então o que a gente quer fazer é justamente juntar essas duas coisas. É entender qual que é o efeito dessa corrente parar, o que a gente chama de colapso, dessa célula de revolvimento parar. Como que isso afeta a chuva aqui na América do Sul? O que ia acontecer com o padrão de chuvas? Essa é a nossa grande pergunta, a gente não sabe. Por isso que a gente precisa estudar os eventos em que isso realmente aconteceu e saber como foi a resposta dos regimes de chuva. Então a pergunta deixou de ser se colapsar e virou quando colapsar. Porque hoje a gente já, se continuar como está o aquecimento global, essa corrente vai colapsar. Então o nosso projeto foi por essa linha. Pergunta importante que a gente pode responder, que está em aberto, com isso que eu sei fazer. Sou Vinícius Ribal Mendes, tenho 34 anos, sou formado em geologia e sou professor da Universidade Federal de São Paulo, no Instituto do Mar. Eu brinco que eu sou geólogo desde criança. Eu sempre me encantei pela natureza e muito especificamente por pedras. Sempre tive muito interesse por areia também. Ficava olhando um tempão, prestando atenção no que tinha ali dentro, o que estava misturado ali naquela areia. Então foi uma escolha muito fácil. Estava ali no terceiro colegial procurando uma faculdade. E dei muita sorte porque eu me encontrei ao longo do curso todo e até hoje. Eu trabalho com coisas que eu gosto muito. O que eu faço? Ah, então eu estudo os sedimentos, por exemplo, areia, lama, argila. E tento tirar informações do clima no passado a partir daí. Então, qual que é a pergunta mais relevante que eu consigo responder com isso? E foi assim que eu comecei a pensar na pergunta que chegou nesse projeto. Então, esse processo foi muito rico também, de me colocar nesse lugar de pensar. Não há o que eu já sei fazer, mas com o que eu sei fazer, qual que é a pergunta mais importante que eu posso responder? E foi aí que entrou esse projeto de Serrapilheira. A gente falou, bom, a gente tem uma oportunidade de um projeto que quer uma pergunta importante e que tem um recurso bom que é suficiente para a gente conseguir responder isso. Então a gente falou, bom, então a gente, por que eu estou falando a gente, né? Porque esse tipo de ciência, assim, desse nível, não faz sozinho. Meu nome é Priscila, Priscila Emeric Souza, eu tenho 32 anos e eu sou formada em Oceanografia. Depois eu me especializei em Oceanografia Costeira e fiz o meu doutorado na Dinamarca em Geossciências. Meu nome é André Oliveira Sawakuchi, tenho 44 anos, sou geólogo, professor do Instituto de Geossciências da Universidade de São Paulo. Coordeno o Laboratório de Espectrometria, Gama e Luminescência e desenvolvo pesquisa sobre mudanças ambientais e mudanças climáticas, principalmente na Amazônia. Meu nome é Cristiano Chiesse, eu sou professor associado da Universidade de São Paulo, mais especificamente da Escola de Arte, Ciências e Humanidades. Nesse instituto eu atuo no curso de Gestão Ambiental, para graduação, e no curso de Sustentabilidade, para pós-graduação. E no Instituto de Geossciências, também na Universidade de São Paulo, eu atuo no curso de pós-graduação em Geoquímica e Geotectônica. Meu nome é Thiago Pereira dos Santos, eu tenho 33 anos, e hoje atualmente eu sou pesquisador do Departamento de Geoquímica, atuo como um dos pesquisadores pós-doutorandos. E estou voltado, sobretudo, para a área de mudanças climáticas e comportamentos ambientais. Meu nome é Daiane Batista Mello, eu tenho 25 anos, sou formada no Bacharel de Ciências do Mar, e atualmente faço mestrado com o professor Vinícius nesse projeto. Eu vou trabalhar na região, na bacia do Rio Paraná. Eu vou trabalhar com o Rio Paraná e a Foz do Prata. Meu nome é Karine de Carvalho Pereira, eu tenho 24 anos. Atualmente, eu estou quase me formando no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar pela Unifesp, pelo campus da Bachada Santista. O meu papel, ele remete à elaboração do projeto. Então, o Vinícius me contactou, quando ele estava pensando em submeter, já tinha, obviamente, elaborado ideias e textos a respeito, então, num certo momento, ele me contactou. E nós, então, passamos a interagir muito proximamente nesse projeto, desde a elaboração dele. A partir disso, nós fechamos de maneira mais clara, determinamos de maneira mais clara a minha contribuição, que se dá na reconstituição dos períodos em que a grande circulação do Atlântico sofreu colapso. Então, digamos assim que o Vinícius está nesse projeto muito dedicado a reconstituir a variação das chuvas na América do Sul, e eu, nos mesmos testemunhos sedimentares marinhos, reconstituo e mostro quais são os períodos nos quais essa grande circulação do Atlântico esteve muito fraca ou colapsada. A gente funciona como um colaborador para o projeto do Vinícius, né? O nosso laboratório tem uma natureza muito bem marcada no sentido de estudar as variabilidades climáticas a partir dos registros oceânicos, dos registros sedimentares oceânicos. Então, o projeto do Vinícius, como ele quer fazer determinadas medidas que dependem desse transporte de material do continente para o oceano, aqui no nosso laboratório a gente tem um grande repositório desses materiais oceânicos também, desses testemunhos oceânicos, que, enfim, foram cedidos pela Petrobras, foram coletados em algumas expedições científicas que já aconteceram na costa brasileira, são amostras também que já foram doadas por outras instituições para cá e a gente atua, então, junto com o projeto do Vinícius como esse fornecedor de parte do material que vai ser utilizado nas análises que o projeto vai implementar. Nesse projeto com o professor Vinícius Ribau, a minha participação vai ser como uma pós-doc, eu tenho uma bolsa de pós-doutorado com ele e eu vou estar trabalhando com as amostras no processamento de iluminescência delas, para estudar como o sinal varia, a sensibilidade do sinal varia e como isso pode estar relacionado com mudanças no continente, mudanças fluviais no continente, que estão correlacionadas com mudanças na fonte dos sedimentos, que pode também estar relacionado com variações de precipitação no continente nos últimos 15, 20 mil anos. Eu sou um dos colaboradores do projeto do Vinícius e como a minha especialidade é a análise desses sinais de iluminescência, então a minha colaboração, além de fornecer o acesso à infraestrutura, é um laboratório multi-usuário, financiado pela FAPESP, então o objetivo dele é atender as pesquisas que são realizadas aqui no estado de São Paulo, então isso é a natureza do laboratório. E a minha colaboração científica para o projeto é auxiliar na análise e na interpretação dos dados de iluminescência. Eu vou participar do processo de coleta na Federal Fluminense do Rio de Janeiro e as amostras vão ser trazidas para cá, para a USP de São Paulo, onde a gente vai levar para o laboratório e vai fazer todo o processo de análise. Então as amostras serão levadas para o laboratório legal na USP, em São Paulo, que significa Laboratório de Espectrometria, Gama e Iluminescência. Eu me sinto super empolgada, eu sempre estudei muito, eu sempre quis ser cientista, na verdade desde que eu sempre quis ser cientista, então para mim é a realização de um sonho e é uma oportunidade assim muito grande que eu estou tendo de estar aqui fazendo o que eu acho que eu vim para fazer, que é a ciência. Então eu estou muito feliz. Para mim, pessoalmente, o maior desafio não é a rotina de laboratório, não é cair aqui numa parede e não conseguir interpretar esses dados. O meu maior desafio é conseguir chegar na altura dos pesquisadores que eu estou trabalhando, entendeu? Porque eu estou trabalhando, esse projeto tem um networking, assim, que são só as pessoas referências da área, sabe? São centros importantes e bem estabelecidos de estudos. O pessoal aqui da Federal Fluminense, o pessoal da USP, o Vinícius e a gente na Unifesp. Então, assim, são pessoas que já estão estabelecidas e pessoas que estão despontando nesse assunto. Então eu me sinto bem pressionada a tentar corresponder essa expectativa. A gente tem objetivos que são mais de caráter científico e objetivos mais de caráter social. Então, cientificamente, a gente está desenvolvendo um método novo que tem potencial de ser usado pelo mundo inteiro, se a gente demonstrar que de fato ele é potente, é super útil. Então, para fazer isso, a gente vai estudar os principais rios da América do Sul, os maiores, né? E a gente quer estudar eles em detalhe, com muita resolução, com muita atenção, em dois momentos muito específicos. Porque a gente sabe que no passado essa corrente parou. E isso impacta na agricultura, no abastecimento de água. Então, uma mudança drástica no regime de chuva pode causar um grande caos social. E se a gente consegue prever isso, se a gente consegue entender o mecanismo e falar olha, é isso que vai acontecer, em tal lugar vai chover mais, em tal lugar vai chover menos, a gente tem a possibilidade de se antecipar algumas décadas aí. E começar a se preparar para essas mudanças. Então, a grande importância dessa pergunta, ela não é em si uma pergunta nova. Só que ela não está respondida ainda. Por isso que ela é relevante. Então, ela é uma pergunta muito importante, que vai afetar um continente inteiro. E ela ainda precisa ser respondida. Então, é nesse contexto que o projeto entra. A gente vai usar uma metodologia nova, que nos permite uma resolução maior, uma abordagem nova, para uma pergunta que está em aberto.